Olá gente, estamos aqui em Queimados, nesse bate-papo muito especial à TV Municipal, com a nossa resenha. Olha que qualidade nós temos aqui, né? Falamos ainda há pouco com o Rafael Pisciani, e agora nós estamos aqui com o deputado, ministro, enfim, amigo do povo, Leonardo Pisciani, o presidente do MDB Queimados, o presidente da TV Municipal, Dr. Wilson, que tem uma história muito especial com a família Pisciani, mais precisamente com o eterno, saudoso, Jorge Pisciani, e nós estamos recebendo o deputado aqui, vamos bater um papo bem rápido com ele, porque tem uma reunião no município, mas eu gostaria de perguntar para o deputado, satisfação em recebê-lo aqui no município, na TV Municipal, e saber como é que anda esse coração, rever o povo queima quem, se abraçar as pessoas. Olha, a satisfação é toda minha, né, estar aqui hoje em Queimados, poder falar para a TV Municipal, estar aqui com o nosso presidente, o Wilson, o presidente aqui do nosso partido, do MDB, o Careca, Queimados é uma cidade que eu tenho a oportunidade de frequentar e vir desde criança, desde a luta pela emancipação, quando ainda fazia parte do município de Nova Iguaçu. Eu acompanhava o meu pai aqui, outros companheiros de caminhada. E ao longo dos meus cinco mandatos, eu sempre tive a oportunidade de ajudar a trazer recursos importantes para Queimados. E cada vez que a gente vem aqui, além de agradecer o carinho, a hospitalidade de sempre, a gente vem reafirmar o nosso compromisso, o nosso compromisso com a cidade, o nosso compromisso com as pessoas, o nosso compromisso de trazer ainda mais investimentos para Queimados. Leonardo, a sua família, mais precisamente, o Saulo do Jorge Vicente, o Saulo do Presidente, ele tem um slogan que ele recua nos quatro cantos do Rio de Janeiro. Homem de palavra. Assim é o Leonardo, assim é o Rafael. Continua esse slogan ainda recuando no Rio de Janeiro? Olha, esse é o legado que a gente tem a obrigação de levar adiante. Cumprir os compromissos, ajudar as cidades, ajudar o Rio de Janeiro, ser leal aos nossos companheiros. Isso é o que nós aprendemos de longa data com o meu pai. E tanto eu quanto o Rafael seguimos essa trilha. Como eu disse, no longo dos meus cinco mandatos, essa tem sido a minha forma de caminhar. E aqui em Queimados nunca foi diferente. Aqui nós tivemos que cumprir todos os compromissos que assumimos com a população. Se Deus quiser, vamos poder fazer muito mais. Presidente Wilson Moura, doutor Wilson Moura, você esteve com o Rafael hoje, agora com o Leonardo aqui. Fique à vontade, rapidamente, porque ele tem um compromisso. É. Zé Carlos, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de falar com o Eduardo, com a sua careca, com o nosso amigo. E a história, eu conheci o Pisciane, trabalhando na Colhene, o Pisciane era inspetor de fazenda, ainda não tinha mandato. Mas, assim, nos meus momentos, o mais difícil da vida foi alguém que sempre nos ajudou, que sempre abriu a mão, que sempre estava com o guarda-chança, mas a gente está num momento difícil. Então, eu posso dizer assim, por várias passagens, o momento mais difícil da vida, ele sempre foi uma pessoa que a gente batia ali ali. E a gente também fazia a nossa parte, porque eu fui o primeiro cara a levar o Pisciane, de seropédia até, na eleição de 90, a gente não tinha muita estrutura, o Leonardo era bem garoto ainda, mas quem Montalvão ajudava, a gente até que anunciava alguma coisinha, o Sérgio Montalvão. Sim, querido amigo. A gente ia lá, eu sei, o Silvin, que coordenava lá, até para buscar material, o Silvin era difícil, até para tirar galardinha, para você levar, para botar no posto, se eu controlava, ia na Mariópolis buscar. Então, a gente tinha esse contato, mas a nossa vida toma outros rumos. E eu fiquei 14 anos fora do estado do Rio, a gente foi advogado, fui especialista em exibição penal, a gente foi ficando distante. Tive até, quando o Leonardo, no primeiro mandato do Leonardo, ainda chegamos a conversar, em seropédica, numa área do Ibama lá, nós tivemos uma reunião e fomos para uma área do Ibama seropédica, mas assim, e depois eu fomos sair para trocar a vida, mas o Pisciane falava, meu, se você tem crédito comigo, você tem que não procurar, eu falei, não, eu acho que a gente procura nos momentos vivos, eu, graças a Deus, eu tenho um estímulo histórico para falar, porque a gente tem gratidão. Nos meus momentos vivos, o Pisciane foi secretário de esporte, Pisciane, estou passando dificuldade, filho, mulher, você está naquela vida aí, você está muito jovem ainda, ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, vem para cá, você trabalha no jogo aqui, dá um jeito, fica na editoraria, fica na bilheteria, mas você vai dar um jeito aqui. Então ele nunca desampara. O dia 3, eu até falei isso aqui com o Rafael, o dia que eu fiquei mais aborrecido, certo? Então vem aqui, mandaram, ligaram no gabinete, também na assembleia, Wilson, lá na assembleia, eu queria falar com você, olha, eu fiquei quebrado, uma situação difícil, falei, vou lá. Aí você dá um jeito, tá aí no seno prédio, eu fui para sempre. Aí cheguei lá, ele não pode te receber, não, hoje ele só recebe o prefeito e secretário do St. Louis, tudo bem? Quando vocês estiverem aí, me ligam de novo, eu volto, machacudo. Quando eu for saindo, não, não, mas o que eu não quero para você ir embora? Toma aqui, você vai ser pesquisador na Paietec, e você, não, o Pisciane falou que não pode falar com você, mas seu problema está resolvido. Esse era o seu pai, o deputado Leonardo. Olha, o meu pai era uma pessoa que verdadeiramente se importava com as pessoas, tinha uma empatia muito grande, coração grande. Tinha um jeito meio, o Wilson conheceu bem, o Careca também, vocês da casa sabem disso, jeito às vezes meio bruto, meio, de poucas palavras, mas era uma pessoa absolutamente solidária, solidária com as pessoas, conhecia a realidade da nossa população, conhecia a realidade da vida das pessoas, e se importava com a vida das pessoas. Eu acho que essa é a grande marca que ele deixou, eu tive a oportunidade de escrever exatamente isso no dia do falecimento dele, quando me pronunciei publicamente pela primeira vez. Então, eu acho que esse relato do Wilson retrato um pouco do jeito dele, de como ele é. Presidente Careca, como é que é isso? Como é que é essa caminhada do novo MDB em Queimados? Eu costumo te ver sempre muito agitado, na correria, e hoje eu olho para o Careca, presidente do novo MDB em Queimados, e consigo ver aqueles lábios, sorrisos, está acontecendo coisas novas, o coração está batendo como se fosse a primeira eleição, como é que está isso, Careca? Pô, o coração está batendo como primeira eleição, mas nós estamos animados, mas não deixamos de ficar empolgados. Trabalhar a família do esse ano, é fácil, porque nós temos gratidão, não é? Com a família. Queimados tem gratidão com a família Piscina. Então, estou animado, vamos partir para dentro, vamos ganhar a seleção, vamos trabalhar, e o povo de Queimados já sabe. A família Piscina ama Queimados e vai cumprir com todos os compromissos que se assim for necessário. Muito bem. Eu falei para o Rafael, para o Leonardo, que vocês andam na cidade, e eu sou um testemunho disso, e acho que quase todo o que acontece, as pessoas chamam o Conselho do Gomes, vem cá, vem cá, o Leonardo, as pessoas nem usam muito o deputado, devido a proximidade. São muitos anos, muitos anos de caminhada. E o legado que vocês deixaram, a família, o nome da família Piscina, o legado que deixou na cidade, foi muito importante, não é? Na caminhada. Com certeza. Isso, Deus te abençoe, vamos fazer ainda mais. A gente sabe que tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa pela frente. Gente, esse bate-papo rápido aqui, porque o deputado já está atrasado, ele tem uma reunião muito importante. Quero agradecer ao deputado, muito obrigado, deputado, a TV Municipal lhe agradece, presidente careca, meu presidente da TV Municipal, doutor Wilson Moura, pode cumprimentar o pessoal aí. e dizer o seguinte, TV Municipal, jornalismo e entretenimento a serviço da informação. Grande abraço e até a próxima.